Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. E vai dizer que aí na hora de fazer o teste lá, quando a pessoa for fazer o teste no Detran DMV, ela pode optar também por fazer em espanhol, né? Não, mas é porque assim, existe três fases. Você vai falar a prova, né? A prova. Existe três fases na CDL. Sim, a prova teórica pode ser. Deixa eu explicar. Existem três fases na CDL pra você conseguir. Pra tirar carteira. Pra tirar carteira. A primeira fase é diretamente no DMV, que também a gente vai ter uma sala lá com seis computadores. A gente vai comprar o programa que aparentemente, assim, você vai conseguir estudar, similar ao DMV, que existe a prova de freio, conexões e general. Tudo do caminhão. A primeira fase quase se assimila como a carteira de carro também, que você também estuda pra ir lá no DMV fazer a prova. A gente vai criar essa sala, você vai treinar lá, vai no DMV e faz. Você passou nessas três fases, você vai ganhar já um permit. Você fez essas provas, você ganha um permit. Você já pode dirigir. Você pode dirigir, mas com uma pessoa, feito eu, que tem uma CDL. Vamos dizer, você ganha esse permit, você não pode dirigir só. Você pode dirigir com uma pessoa que tem já a CDL. Uma pessoa do lado. É, exatamente. Durante quanto tempo? Isso varia. Isso vai variar do tempo que o DMV vai dizer lá na carta. Eles se estipulam. Depois disso, ele vai pra autoescola. Aí ele vai estudar o quê? Toda a parte do caminhão. A, B, C. O motor, a cabine e o trailer. Ele vai o quê? Aprender todas as peças do caminhão. Depois que ele aprender isso, ele vai ter a prova de quê? Da inspeção. Vai vir um avaliador avaliado pelo Estado fazer a prova com ele. Ele vai, vamos dizer, que ele diga parte A, que é o motor. Ele vai abrir lá e vai começar pra ele falar, vamos dizer, pistola, cabeçote. É, tudo, cabeçote. Tudo do motor, entendeu? Depois disso, ele passou. Ele tem outro exame. É o test road. Ele vai pegar um caminhão, vai com o avaliador, andar aí 10 milhas, 20 milhas, depende de cada avaliador. Ele vai passar em frente de escola, que tem 15 milhas, 15 milhas. Ele vai passar debaixo de um viaduto, que é a distância, que é 13.5. Entendeu? Ele vai passar numa ferrovia, que ele tem que parar, olhar por dois lados, esperar 15 segundos. Então, assim, essas três fases da CDL, que também é assim, eu acredito que em um mês, um mês e 15 dias, dá pra pessoa concluir isso aí e já entrar no mercado de trabalho. E você... Qual o custo completo da pessoa? Eu acredito que a gente vai começar a nossa CDL cobrando 3 mil dólares. 13? 3. 3 mil dólares. Fora os custos, vamos dizer, efeito Zito falou, o cara quer aprender flatbed, como a Marra, lá a gente vai ter um simulador, a gente vai fazer todo o equipamento em cima de um flatbed, de um coil, de uma madeira, de um material de construção, de como ele amarra com o strap, de como ele amarra com o corrente, de como se prende com o binder, como bota um coil regs. O objetivo nosso é realmente o motorista sair preparado. Preparado. Pra operar. Pra toda ocasião. Pra toda ocasião. Ontem eu tava vindo ali em Dillon, tava vindo da Carolina do Norte, tinha um caminhão lá, que ele freou e as bobinas passaram por cima, cara. Olha aí. As bobinas de ferro. Isso aí é o coil. É coil. Cara, e é um coil de alumínio, umas trem de alumínio assim. Cara, quer aquilo, cara. A gente carrega muito coil. Muito. E é importantíssimo a pessoa saber amarrar aquilo. Fazer o chute. E sobre dirigir na neve, no gelo. Vocês vão ensinar a galera a colocar corrente? Sim, também. Sim, sim. Tipo, vocês tem que trocar o pneu, tem que colocar a corrente. Tem que colocar a corrente. Tem estado que é obrigatório você... O pneu do estado é... Tem que ter corrente dentro do caminhão. Tem estado que... Você não precisa colocar. Mas se tiver... Você parar na fiscalização, se tiver nevando, a polícia... Você tem que ter... É, porque você vai estar numa rodovia. Normalmente, lá em cima, existe uma placa de sinalização, três luzinhas, e vai dizer lá pra você, até lá, eletronicamente mesmo. E também tem as inspeções. Se você passar, você é parado, o guarda vai fiscalizar se você tem as correntes dentro do caminhão. Mas isso tudo vai ser passado na autoescola. Assim, não é... Vamos ensinar lockbook, tem motorista que não sabe nem o que é um lockbook. A gente já teve experiência aí de contato a motorista, assim, e o Alvo comentava com o Alexandre, eu falei assim, e onde que esse cara tirou essa carteira? O cara chegava pra dar uma ré num caminhão, não conseguia. É, eu tenho que... Eu tenho que descer, é verdade. O motorista, a gente pegava e falava assim, pega o caminhão aqui e engata aqui no trailer. Ele ia pra frente, voltava, ia pra frente, voltava, ia, voltava dez vezes e não conseguia. E ficava, eu falava assim, como que você vai dar um caminhão com uma pessoa dessa? Onde que esse cara tirou essa carteira? Onde que esse cara